Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e tem muitas pessoas aí dizendo que assim que tiver essa aprovação de ETF aí que tá pra acontecer em torno do Bitcoin, ele vai valorizar muito, né? Inclusive, aqui a gente teve o Michael Saylor, CEO da MicroStrategy, falando que existe uma possibilidade de valorizar 10 vezes o Bitcoin por causa disso. Bom, vamos entender essa história e ver até que ponto isso daí condiz realmente com a realidade. Eu vou te convidar a se inscrever nesse canal, ativa o sininho das notificações e deixa um like nesse vídeo sem medo de ser feliz, assim, isso me ajuda bastante. E o segundo link que está na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo. Então caso você queira conhecê-lo, acesse aí, tá? Tá me dando um resultado bem interessante, eu gosto pra caramba dessa plataforma e já utilizo já há alguns anos. Tendo dito isso, então vamos comentar a respeito aí do ocorrido, né? Então tá rolando essa questão aí da aprovação novamente de um ETF. E como você pode ver aqui, representantes da gestora Hashtex e do ETF TeamTank se juntaram a Michael Saylor em um tweet space durante a conversa. A Michael Saylor falou sobre a busca institucional por Bitcoin acrescentando que um ETF ligado ao preço de varejo do Bitcoin pode fazer o preço da criptomoeda saltar 10 vezes. De primeiro momento é interessante você entender que ETF, assim, diretamente, não tem validade nenhuma. Não faz o menor sentido você trabalhar com ETF, né? Então é um fundo, ETF é uma espécie de fundo, que ele vai comprar Bitcoin. Daí quando você compra a cota desse fundo, se expõe a esse fundo, você tecnicamente se expõe indiretamente no Bitcoin. Você fica... você pode vender aquele Bitcoin? Não, você pode apenas se desfazer do fundo, mas o Bitcoin não é seu. Ele é do fundo e você, então, faz esse investimento indireto aí. E o que acontece é que você vai pagar uma taxa de administração, você vai terceirizar todo o processo, vai ter uma gestão cuidando disso daí. Mas, diretamente, por que cargas d'água você vai investir em um fundo que tem exposição em Bitcoin se você não investe diretamente já em Bitcoin? É só entrar numa corretora e comprar? É só comprar de alguém? Ou minerar? Enfim, você consegue o Bitcoin de várias outras formas. E ele é seu, você vai poder comprar e vender, aumentar a quantidade de uma forma muito mais simples e muito mais barata do que se expondo a um fundo que nem esse. Então, um fundo não faz o menor sentido. Porém, aí que tá a coisa toda. Qual que é a preocupação do governo? Qual que é a preocupação do Estado? Que é o principal ofensor aí do Bitcoin e das criptomoedas. A preocupação dos caras é, ah, o que pode acontecer é que o cara vai ter Bitcoin e ele vai usar pra sonegar imposto, ele vai fugir da sanção governamental, ele vai se desviar, vai fazer lavagem de dinheiro, ocultação de capitais e tudo mais. E quando você tem cota de um fundo, você não consegue se esconder de forma nenhuma do governo. Então, o governo olha isso daí com melhores olhos, porque vai ter um custodiante. O que é um custodiante? É quem guarda pra você. Então, em via de regra, como o Bitcoin é, até certo ponto, o inimigo do Estado, o inimigo do governo, pela lógica, quando você castra o Bitcoin, que é tirar a descentralização dele, que é tirar o anonimato em torno dele, por consequência, você fez o que o Estado queria, o que o governo queria. E empresas, não que elas queiram a regulamentação do Bitcoin, não que elas queiram diretamente, o que elas desejam é trabalhar com um produto que não vem o Estado, o governo, amanhã ou depois, e inviabilize o sistema dela. Por quê? Eu vou criar aqui um produto relacionado a Bitcoin e criptomoedas. Eu crio o produto, eu vou contratar funcionário, contratar terceirizado, desenvolver sistema ou locar sistema, fazer treinamento, fazer gestão, mobilizar minha empresa, investir tempo, dinheiro, recursos, pessoas, braço. E daí, chega o Estado e coloca uma taxa mirabolante, proíbe alguma coisa, inviabiliza meu negócio. Por consequência, eu vou ter perdido muito dinheiro e, dependendo da empresa, pode até falir. E o que acontece, é que a partir do momento que você está investindo através de um terceiro, a possibilidade do Estado encrespar com a situação é muito menor. Então, por consequência, é uma possibilidade que você tem pra poder trabalhar sem tanta dor de cabeça e sem essa ânsia, ânsia no sentido de medo, né? Não no sentido de esperar que isso aconteça o mais rápido possível, mas sem viver nessa tensão, melhor dizendo, que o Estado amanhã ou depois atrapalha a sua vida. Então, é por isso que o investidor institucional, ou seja, as empresas, falam a respeito de regulamentação. Não porque elas sentem medo do Bitcoin. Não, é só você pôr um profissional pra estudar, calcular os riscos, né? Contratar gente que sabe fazer, ou então treinar, dar o treinamento correto, desenvolver esse sistema e pronto, você resolve os problemas. Só que o fator Estado é a variável de maior risco em toda essa situação. Então, por conta disso, a melhor alternativa é o trabalho, muitas vezes, com esse tipo de ação. E o que eles estão falando é que isso daí vai impulsionar o Bitcoin 10 vezes. E isso pra mim é uma falácia. Isso daí é uma cagada gigantesca você soltar um negócio desse. Por quê? Você não tem hoje um ETF ligado diretamente ao preço de varejo, mas você tem vários outros ETFs, vários outros fundos de investimento que trabalham em algum gênero ou grau com o Bitcoin, de alguma forma com o Bitcoin. Você tem. Quem quer investir em Bitcoin hoje vai lá e investe. Tem várias empresas que trabalham com o Bitcoin e criptomoedas. Empresas do nicho tradicional, nicho mercado financeiro tradicional, ou de nichos que não tem diretamente a ver com o mercado tradicional, ou mercado financeiro, e trabalham com criptomoedas. Então, a presença de um ETF, sim, é positivo para o preço do Bitcoin, vai ter uma resposta referente a isso, mas isso não vai fazer o preço multiplicar 10 vezes. Isso daqui é uma ilusão. Isso é um dos fatores que pode compor o cenário como um todo para uma multiplicação de 10 vezes no preço. Isso daí, se fosse uma fala desse jeito, que não é, eu até poderia concordar. Só que o grande problema desse mercado, olha, esse de todos os mercados, é que quem é contra Bitcoin quer manipular o discurso, quer manipular a narrativa. E a gente já está vendo pessoas que são a favor do Bitcoin e das criptomoedas, que também querem fazer o certo pela forma errada. Então, você acha que o Michael Cesar acredita mesmo nesse papo aí? Você acha que o pessoal da Hashtag acredita mesmo? Assim que aprovar, vai valorizar 10 vezes. Eles não acreditam nisso. Eles não acreditam nisso. Eles estão utilizando a sua influência sobre o mercado, sobre as sardinhas. Então, por consequência, não, não vai valorizar 10 vezes. Isso é apenas um dos fatores que compõem um cenário favorável para o mercado das criptomoedas como um todo. Então, eu sinto te dizer, eu também gosto quando tem os vídeos pauleiros assim, né? Ah, urgente, Bitcoin, valoriza mil vezes. Eu gosto, claro, eu tenho visualização, eu tenho acesso, eu ganho dinheiro de várias formas e uma das minhas fontes de renda é publicação, é criação de conteúdo. E quando tem uns conteúdos assim, eu gosto de criar, dar acesso e tudo mais. Ah, é bom, né? Eu fico cada vez mais rico. Mas, ainda assim, né, eu tenho que falar para vocês. Isso daí é uma grande narrativa. E o que você acha a respeito desse assunto? Coloca aí nos comentários. Muito obrigado por assistir e deixa um like nesse vídeo. Até mais.